dia, uma cidade cheia de problemas, o dia a dia é natural de cada cidade, que é remédio, é exame, é transporte, é tababurá, pensar em startup tem que ser um gestor muito adiante para o seu tempo, ficar pensando em algo para mudar realmente Macaé tem que ser uma pessoa como Magine falou de muita coragem, então prefeito, parabéns pela sua coragem, parabéns a Cadu, pelo preendedor que você é de muitos anos lá na UFRJ, nós somos companheiros da UFRJ, a Luísa, a Magine, eu acho que vai ser uma das grandes marcas do governo de a Luísa, vai ser essa startup, por quê? Pensar em startup é pensar numa boa ideia para melhorar o futuro da tecnologia de Macaé do Brasil, eu assisti uma palestra um tempo atrás que a pessoa começou falando, as startups vão mudar o mundo e estão mudando o nosso dia a dia, hoje em dia a vida de todos nós mudou com essas boas ideias que tem hoje em dia aí, com o celular, hoje em dia vocês fazem tudo gente, tudo hoje em dia vocês fazem com o celular e a startup vai caminhar para isso, fazer, fazer programas tecnológicos para mudar a vida do dia a dia do cidadão eu espero que tenha startup voltado para a educação também, eu sei que tem ótimos projetos lá para melhorar mais ainda a educação de Macaé, a gente está lançando o Bolsa Escola agora, que os melhores alunos da rede municipal do sexto ou nono ano vão ganhar uma bolsa também para poder ficar na sua escola, tirando dúvidas daquele aluno que está com problemas pedagógicos, problemas de aprendizado, nós vamos inaugurar até final do ano que vem mais 10 escolas em Macaé, quinta-feira vamos inaugurar mais uma, daqui a 20 dias vamos inaugurar lá na antiga Casa da Criança, uma bela escola de educação infantil com mais de 200 crianças de dois aninhos de idade, então a gente está universalizando a educação com mais de dois anos de Macaé, todo mundo, não existe uma criança em Macaé a partir de maio com mais de dois anos de idade fora da sala de aula e a nossa meta era atingir isso em 2022 com quatro anos de idade, Macaé está atingindo agora 2018 com dois anos de idade, todas as crianças em sala de aula, então prefeito, parabéns pela sua gestão, pela sua coragem e eu tenho certeza que aqui vai ser o início do futuro do Mato de Macaé. Muito obrigado.